Olá a todos colaboradores do Centro Espírita União, estamos novamente com vocês, dividindo as nossas palestras que temos em arquivo, palestras gravadas, que acontecem todas as segundas-feiras, às 20h30, no Centro Espírita União, nas nossas reuniões de Evangelho. Como estamos ainda nessa fase de quarentena e essas nossas reuniões não podem acontecer de forma presencial, nós optamos então por compartilhar com vocês esse nosso arquivo maravilhoso que tem tanto ensinamento e desses companheiros que com tanta boa vontade vem até a União nos brindar com o seu conhecimento, com o seu estudo, enfim, nós então optamos por dividir com vocês. Ao final da palestra nós temos a prece final que também é feita nessas reuniões de Evangelho pela Dona Nena Galves, que também nos traz muito ensinamento e acalenta o nosso coração, tão importante num momento tão difícil como estamos vivendo, que é esse momento de quarentena, onde todos temos que ficar em casa, nos resguardando, cuidando da nossa saúde e também não nos dividindo, não nos encontrando com as pessoas, com esse distanciamento social e importante sim, porque não só preservamos a nós mesmos, mas preservamos também o nosso semelhante. Então, vamos à nossa palestra da noite. Muito obrigada a todos vocês e que tenham uma boa semana. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Boa noite a todos, como sempre, com muita alegria, com muita felicidade, com parênteses à casa, realmente é um privilégio estar aqui. Jesus, Kardec e a reforma contínua. Todos nós que procuramos uma casa espírita, fazemos por algumas razões. Eu acho que a principal razão que nos traz a uma casa como essa é a dor. A dor, o sofrimento, as dificuldades da vida, as influências espirituais e muitas vezes nós acabamos exportando os recursos que nos são oferecidos pela sociedade de uma forma geral, pela própria medicina, pela ciência e desiludidos nós acabamos chegando a uma casa espírita. Uma outra razão que nos traz a casa espírita é o amor. Ou seja, aquele impulso de conhecer, de saber, de nos desenvolver intimamente, de nos desenvolver espiritualmente, tangidos dessa intenção, nós buscamos uma casa espírita. Pelas vezes a gente vem com simples curiosidades, trazemos com um amigo, trazemos com uma pessoa que já frequenta a casa e acabamos chegando a casa espírita. Aqui chegando, algumas coisas acontecem. Aqui de regra, nós frequentamos a casa por algum tempo, nós ouvimos as palestras, quando a casa oferece tratamentos filoterápicos, nós nos cometemos, como é o caso, quando temos alguma dificuldade física, recebemos o passe magnético ou passe espiritual, passamos pelas orientações, pelas entrevistas. Normalmente, nós, quando estamos um pouco melhor, o que acontece, nós voltamos à nossa rotina diária, a nossa vinda à casa espírita vai se raiando, vai se espaçando, a gente começa a vir menos, até que novamente, a gente, tangido novamente pela dor, pelas dificuldades, pelos problemas, a gente novamente busca a casa espírita. E assim se estabelece o símbolo, o processo, e normalmente nós não compreendemos por que isso acontece. Isso é muito semelhante ao que acontece nos casos das nossas dificuldades físicas. Imagine uma pessoa aí com seus 40 anos de idade, está sentindo uma dor muito acuda no estômago, né, e vai procurar um médico. O médico faz lá um exame apurado, pede lá uma série de exames clínicos, ele acaba diagnosticando com uma uma serosa hepática em função do álcool. E prescreve lá uma série de medicamentos, né, que devem ser tomados algumas vezes por dia, exercícios, caminhadas, e pede que ele retorne dali a um mês. E o médico está absolutamente seguro, porque é um caso simples e fácil de diagnóstico, que passado um mês ele vai voltar a uma situação muito melhor. E ele volta depois de um mês e fala, doutor, olha, e a situação continua a mesma, a dor continua aí. Estranho, né? Você tomou os medicamentos três vezes ao dia. O senhor fez as caminhadas cerca de dois a três quilômetros por dia, seguido de exercícios ao final das caminhadas. E o senhor seguiu aquela dieta alimentar que eu lhe passei rigorosamente a dieta alimentar. O senhor parou de beber? Não, não conseguiu beber. Então, o problema obviamente continua, porque a causa está lá, latente, que é a bebida, né? No nosso caso, os problemas que nos trazem aqui são normalmente problemas de origem espiritual, todos nós sabemos disso. E ao chegarmos à casa espírita, né, uma das recomendações que nos é dada é que a gente, a gente reveja os nossos valores, reveja os nossos procedimentos, que veja a forma como nós encaramos a vida, como nós nos relacionamos com as pessoas. É uma recomendação, né, básica para todos nós. E se dá o nome, é isso, de reforma íntima ou renovação interior. Aí a gente pergunta, bom, mas o que vem a ser a falta de reforma íntima, né? Reforma íntima, assim, de uma forma bem objetiva, seria todo um processo de autoconhecimento ou de conhecimento da nossa essência espiritual. visão, rever os nossos hábitos, rever os nossos valores, rever aquele homem velho, aquela mulher velha que nós somos, né, que fomos nos construindo aí ao longo dos milênios, aí nós temos que assumir a nossa condição espiritual. Não dá para a gente falar em reforma interior, em reforma íntima, não dá para nós buscarmos um centro espírita, se nós não assumirmos que somos espíritos imortais. Nós não temos, não é um corpo, né, que tem um espírito, é um espírito que tem um corpo. E nós estamos aqui numa experiência física, estamos encarnados com um propósito de vida, com um objetivo, com um planejamento, com uma programação, e que temos um objetivo a construir. E se nós não assumirmos isso, fica muito difícil para nós fazermos essa tal, dessa reforma íntima, dessa renovação interior. E aí vem aquela outra pergunta, bom, mas como é que eu devo? Bom, já entendi então o que é essa tal de reforma íntima. Eu tenho que rever os meus valores, tenho que repensar as minhas atitudes, tenho que repensar a maneira como eu me relaciono com as pessoas, até e tudo bem. Mas qual deve ser o parâmetro, qual deve ser o referencial, o que eu devo tomar como modelo para que eu realmente faça, né, para que eu promova essa renovação interior. E a resposta, como todos nós imaginamos, né, é o Evangelho Cristo. Jesus nos traz um manual de renovação moral. O Evangelho de Jesus nos traz um conjunto de normas, de regras, de procedimentos, que se bem entendidos e principalmente se colocados em prática, vai nos ajudar a promover essa renovação interior. E aí vem uma outra dúvida, mas isso é fácil. Claro que não é. Eu consigo fazer essa renovação rapidamente? É evidente que não. É um processo, é um processo. Nós estamos permanentemente revendo os nossos procedimentos, revendo os nossos valores. Isso acontece naturalmente, muitas vezes, sem que nós percebamos. Porque sempre que alguma coisa está errada na nossa vida, se nós tivermos um mínimo de perspicácia, de percepção, nós vamos tentar identificar a causa daquilo, para tentar corrigir. Agora, o processo de reforma íntima, ele vai além, é um passo além. Ele pressupõe que nós vamos comandar esse processo. Que é algo que vai se dar sob o nosso comando. Nós seremos os gestores da nossa reforma. Não é algo que vai se dar através da tentativa e do erro em função dos problemas que vão surgindo na minha vida. Mas, principalmente, em função da minha atitude proativa. Eu vou me propor a fazer essa avaliação íntima, a fazer esse mercúrio interior, para identificar onde estão as minhas deficiências, onde estão as minhas dificuldades. O que em mim não está bem? O que em mim está provocando o meu sofrimento? O que em mim está fazendo com que eu não me relacione bem, com que eu me sinta desocado no senho da minha família, no ambiente de trabalho, na comunidade onde eu vivo? O que faz com que eu realmente não esteja bem? Então, é um processo através do qual nós, efetivamente, temos que fazer essa reflexão. E aí, Jesus nos trazia um conjunto de informações, um conjunto de valores que merece toda a nossa reflexão. Então, a primeira, o primeiro conjunto de informações que Jesus nos traz, consta lá do Sermão da Montanha, lá no Evangelho de Mateus, logo no começo, que são as bem-aventuranças, as oito bem-aventuranças. Se nós analisarmos criteriosamente, nós vamos concluir que aquelas oito bem-aventuranças, se bem observadas, já seriam suficientes. E nós teríamos ali um roteiro seguro para fazer essa inovação interior. E quais são essas bem-aventuranças? Quais são essas virtudes da alma que, se bem avaliadas, se bem consideradas, nos ajudaria a promover essa renovação interior, essa reforma íntima? Então, está lá. Bem-aventurados os pobres espíritos, porque deles é o reino dos céus. Pobres espíritos. O que são pobres espíritos? Aquelas pessoas tolas, tacanhas? São as pessoas humildes, aquelas criaturas que são destituídas do orgulho, da vaidade, que são simples, e se colocam diante da vida de uma forma simples. Então, Jesus abre aí as bem-aventuranças com essa virtude, a humildade. Depois, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansos, quem são mansos? Aquelas criaturas afáveis, prósseis, harmoniosas, pacíficas, serenas. Então, é uma qualidade que nós precisamos desenvolver. E aí é interessante que Jesus coloque que herdarão a terra. É uma frase enigmática, né? O anterior, porque herdarão o céu, porque receberão o reino de Deus. E essa daí, porque herdará a terra. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, um pouco mais à frente. A terceira, bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aí, no sentido das criaturas que estão enfrentando as dificuldades da vida, que são sensíveis, e que estão tendo a oportunidade de superar as suas mazelas, justamente porque estão entendendo que as dificuldades da vida, que o sofrimento, que os problemas que elas estão enfrentando, têm alguma razão de ser, têm alguma causa. Deus, na sua imensa sabedoria e na sua misericórdia profunda, não permitiria que nós sofrêssemos sem uma razão de ser. Deus não é sádico. Deus quer a nossa felicidade. O sofrimento, as arduras da vida, as dificuldades, elas surgem como recursos pedagógicos e terapêuticos para que a gente desperte, para que a gente identifique as dificuldades da vida e possa superá-las. É esse o objetivo. Então, bem-aventurados que choram, porque estão tendo a oportunidade de superar as suas mazelas e despertar para elas, e uma vez esperto para elas, poder superá-las. Não é isso? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. A justiça, que é algo que, às vezes, a gente, normalmente nós vemos a nossa justiça, né? Mas não a justiça com um valor absurdo, e sim com um valor relativo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão consolados. Ou seja, eles vão conseguir encontrar a consolação, porque na misericórdia de Deus, as criaturas que buscam a justiça, ainda que no primeiro momento isso de causa e sofrimento, elas se sintam deslocadas ou coisa do gênero, elas vão se sentir bem, porque elas são intrinsecamente justas, elas estão em paz com a sua consciência. E isso faz um bem enorme no nosso processo de autoconhecimento. Então, bem-aventurados, aquelas criaturas que têm sede e fome de justiça. Têm-aventurados misericordiosos porque alcançarão misericórdia. Poxa, a misericórdia é uma das virtudes mais belas da alma, né? A gente poder efetivamente compreender as coisas, não guardar mágoa, ser efetivamente tolerante, ser criaturas que conseguem perdoar, que conseguem conviver com as diferenças. Olha que virtude bonita essa velha. Então, misericórdia é algo que nós precisamos desenvolver, porque é um recurso da alma para nós enfrentarmos as arcas agruras. Porque se não formos misericordiosos, se formos partir para a retaliação, se formos levar tudo a ferro e fogo, a vida vira um campo de batalha. Então, nós temos que desenvolver essa tolerância, essa capacidade de indulgência, de nos relacionarmos com as pessoas sem guardar mágoa, sem guardar rango por santo, misericordiosos. Bem-aventurados aquelas criaturas que são pacificadoras. Ou seja, aquelas criaturas que carregam a paz, não apenas pacíficas, porque o pacífico, ele é possível. Os pacificadores, eles são proativos. Eles vão, eles buscam o próximo. Eles são mensageiros da paz. Eles não apenas irradiam a paz que eles já conquistaram, eles vão e trabalham com a sua paz, procuram implantar a paz no ambiente em que eles se encontram. Eles são ativos, bem-aventurados, que têm puro o coração, porque verão a Deus. Pureza de coração. Jesus chegou a falar disso em diversas passagens do Evangelho. A importância de termos o coração desprovido de maldade. Termos realmente os valores mais puros, mais essenciais, mais nobres, que nos mobilizam, que nos orientam à vida. Se nós conseguirmos, efetivamente, nos posicionar diante da vida, sem ideias preconcebidas, sem ver o mal em tudo, a partir de uma perspectiva mais pura, mais saudável, isso vai nos trazer um benefício imenso. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o meio dos céus. Não apenas ser justos, mas estarmos dispostos a fazer com que a justiça prevaleça. E ao estarmos dispostos a fazer com que a justiça prevaleça, nós, muitas vezes, nós somos perseguidos. Porque a injustiça graça no nosso atual patamar evolutivo, as pessoas ainda são movidas pelo orgulho, pela inveja, pelo egoísmo, pela vaidade. E isso faz com que, obviamente, estejamos em um ambiente ainda bastante injusto. Então, as pessoas que conseguem, a despeito de tudo isso, fazer prevalecer o senso de justiça, colocar a justiça acima de tudo, são aquelas criaturas que, efetivamente, já estão em um patamar bastante bem desenvolvido, já estão em um patamar em que as suas conquistas íntimas são bastante avançadas. Então, nós temos aí um conjunto de virtudes, a humildade, a sensibilidade, o senso de justiça, a misericórdia, a paz íntima, os sermos pacificadores, a busca da justiça, a pureza do coração, que já nos traz um conjunto de virtudes que, se nós conseguíssemos observar isso, já seria de per si mais do que suficiente. Só que, devemos convir que não é fácil, não é? É um processo, é um processo de, como o nome diz, de renovação interior. E o que Jesus nos propõe não é qualquer coisa. Jesus foi implantar uma revolução há dois mil anos atrás que estava muito acima das criaturas com o primeiro. Porque ele trazia novos valores, ele revia conceitos, revia regras, trazendo um conceito divino que realmente seguia os valores absolutos, absolutos a partir da ótica divina. E essa renovação não seria fácil. Na realidade, é mais do que uma renovação. Ela envolve, primeiro, uma desconstrução. Nós nos desconstruirmos, e todos nos despirmos, e todos aqueles valores negativos, e todas aquelas aquisições que nós estamos acumulando ao longo dos milênios, e pouco a pouco, substituindo por valores positivos, por virtudes. É uma reconstrução, uma reengenharia. É um redesenho desse homem novo, que é o homem que vai habitar o planeta Terra, renovado, que é o homem que vai conquistar, segundo Jesus, o reino de Deus. Para que a gente se credencie a essa terra renovada, e para que a gente se credencie a esse reino dos céus, nós temos que implementar esses valores. Jesus, ao longo dos seus evangélicos, ele nos traz uma série de outros valores, uma série de outras recomendações, que são absolutamente vitais. Ele nos pede, ele nos recomenda, que nós não temos muita importância às coisas materiais, porque elas geram apego. Elas nos imantam as circunstâncias da matéria, e isso praticamente, é claro, nós, enquanto seres físicos, temos um corpo a zelar, temos família a cuidar, e Deus sabe de tudo isso, e nos provê, de uma forma bastante generosa até. O que Jesus nos diz é que nós não devemos nos conduzir por isso, nos nortear por isso, esse não deve ser o valor principal da nossa vida, não deve ser a nossa meta principal. Tanto que ele nos diz, que nós não devemos nos preocupar em demasia com o dia de amanhã, porque a cada dia traz o seu bem, o seu cuidado, traz as suas preocupações, que nós devemos nos preocupar em conquistar o reino de Deus, ou seja, colocar Deus como a meta principal da nossa vida. Ter Deus como um grande projeto, como um grande propósito de vida. E olha como a gente está distante disso, a gente ainda continua se orientando pelas questões materiais, pelas mazelas, pelos problemas, pelas disputas, por uma série de coisas que não têm nada a ver com Deus. E ele acrescenta, porque se conquistarmos o reino de Deus, se colocarmos Deus como a nossa meta principal, conquistarmos isso efetivamente, tudo mais o será dado por acréscimo da misericórdia divina. Ou seja, quando nós conseguimos o máximo, tudo aquilo que é subjacente, tudo aquilo que é subsidiário, vem pela força mesma das coisas. Quem se identifica com o Criador não vai mais ter problemas físicos, porque o referencial teria outro, ele está pairando em uma outra esfera. Não que ele não vai mais precisar se alimentar, se vestir ou coisa do jeito, não é isso. Mas as preocupações dele estarão em um outro patamar. Essas necessidades, o dia a dia, serão atendidas pelo próprio acréscimo da misericórdia divina. Mas Jesus, no final do sermão da montanha, ele nos enfatiza, ele nos ressalta o seguinte, olha, não basta conhecer os meus ensinamentos, é necessário praticá-los, colocá-los em prática, vivenciá-los. Tanto que ele diz, que o homem prudente é aquele que coloca os seus ensinamentos em prática, é aquele que vivencia os seus ensinamentos, porque esse homem, podemos equiparar, aquela criatura que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, praticar os ensinamentos do Cristo é como se nós tivéssemos alicerçado a nossa casa mental sobre a rocha. E aí ele acrescenta, porque caíram as tempestades, sopraram os ventos, transbordaram os rios, e se incidiram com toda a violência sobre aquela casa, e ela resistiu. Por quê? Porque estava fundada sobre a rocha. E o homem incessado, o homem prudente, é aquele que não pratica os ensinamentos do Cristo, e ele se assemelha àquela criatura que construiu a sua casa sobre a areia, está alicerçada na areia. E aí caíram as tempestades, sopraram os ventos, transbordaram os rios, incidiram com toda a violência sobre aquela casa, e ela não resistiu. Por quê? Porque estava alicerçada na areia. Ela não tinha base, ela não tinha fundamento, ela não tinha alicerce. Então, o alicerce que nos permite enfrentar as intempéries da vida, as dificuldades, o sofrimento, é exatamente a prática das virtudes de circunstância. Enquanto nós não nos conscientizarmos disso, enquanto nós não nos dispusermos a isso, nós continuaremos enfrentando as mesmas dificuldades, porque elas estão aí justamente para nos despertar. Muitas vezes nós falamos, puxa vida, eu não sei porquê, mas estou sempre enfrentando os mesmos problemas. A pergunta é, o que Deus está querendo me dizer, qual a mensagem, qual o recado de Deus, ao me mandar sempre os problemas parecidos? É porque eu não aprendi a missão ainda. É porque a missão ainda está por ser feita. É porque o aprendizado não se cumpriu. Então, enquanto nós não cumprirmos aquele aprendizado, enquanto ele não se consolidar em nós, as dificuldades vão continuar surgindo. muitas vezes as mesmas dificuldades. Agora, quando a gente tira uma dificuldade da frente, nós estamos abertos para que outras dificuldades, para que situações novas surjam, para que a gente possa continuar o nosso processo de aprendizagem, para que a gente não fique patinando sempre nas mesmas situações. A vida é isso. Nós nunca estaremos isentos de problema. Graças a Deus. É como uma criança que vai à escola. quando ela está na pré-escola, quando ela está na educação infantil, ela vai ter problemas compatíveis com a educação infantil. E, para ela, aquilo é um problema imenso. Ela vai ter que aprender, ela vai se alfabetizar, vai desenvolver a disciplina. Imagina uma criança de 3 ou 4 anos tendo que ficar sentadinha na carteira, fazendo missão, levando missão para casa. Para ela, aquilo é um caos, é um castigo imenso. Quando ela supera aquela fase, ela vai já para a escola primária. E aí, quando ela olha para trás, aquela fase já era. Ela agora está em um outro patamar de dificuldade. E assim sucessivamente. Até que vai chegar o momento que ela vai com o ensino fundamental, ela vai para a faculdade, ela vai para os cursos de pós-graduação, ela vai para o doutorado, ela vai para o pós-doutorado. E, em cada situação, as dificuldades vão aumentando. O grau de dificuldade vai aumentando de forma compatível com a nossa capacidade de enfrentá-las. Então, que não nos mudamos. Dificuldades nós sempre teremos, graças a Deus. Porque a contrapartida de não termos dificuldades seria nós ficarmos cristalizados onde estamos. Seria não evoluirmos. A única forma de nós evoluirmos é enfrentando dificuldades, é enfrentando problemas. Então, Jesus coloca isso de uma forma bastante clara. Mas aí nós poderíamos nos perguntar, mas quem nos garante que não tem nenhuma metodologia melhor para a gente fazer essa tal da reforma íntima? De onde vem essa informação? Qual é a segurança que os espíritas têm para nos dizer com tanta ênfase que nós devemos seguir aí os ensinamentos do Cristo? Jesus, lá atrás, há dois mil anos, ele já previa as nossas dificuldades. Trabalhava com as limitações do povo daí. Tanto que lá em João, ele disse o seguinte, olha, eu muito mais teria para vos ensinar, mas vocês não me entenderiam. Ele sabia que aquelas criaturas não chegavam ao limite de competência delas. Não daria para ir além daquilo. E nos deixou uma promessa maravilhosa quando nos disse, mas se vocês observarem os meus ensinamentos, eu rogarei ao Pai e pedirei a Ele que vos mande o Consolador, o Espírito de verdade, que vos lembrará tudo o que tenho dito, vos revelará muito mais e ficará para sempre conosco. Então, Jesus já nos trouxe um conjunto de informações maravilhosas que a maioria da sociedade da época não estava em condições de entender. Que boa parte da sociedade atual, que pese já ter transcorrido cerca aí de dois mil anos, continua não conseguindo entender. E aí vem a doutrina espírita, mil oitocentos e cinquenta anos depois, se apresentar como a chave para o entendimento dos ensinamentos do Cristo. A doutrina espírita nos permite claramente entender o que o Cristo quis dizer com as suas parábolas, com as suas histórias, com aquilo que disse. Até porque, boa parte dos seus ensinamentos, por terem sido ditos por essa forma de parábolas, foram sendo desvirtuados através dos tempos. Foram sendo descaracterizados de acordo com as conveniências da época. Então, vem a doutrina espírita recuperar em toda a sua pureza os ensinamentos de Jesus. E aí Kardec, para que não pairasse dúvida sobre a realeza de Jesus, lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos, ele pergunta claramente, qual é o tipo mais perfeito que Deus enviou à humanidade para lhe servir de guia e modelo? E a resposta, vem-lhe Jesus. Ao que Kardec complementa. Que Jesus é a entidade de maior hierarquia que já reencarnou sobre a Terra. Os seus ensinamentos são a mais pura expressão da verdade, pois que ele estava animado do Espírito Divino. Ele é o modelo de perfeição moral que a humanidade pode almejar no padrão em que nós nos encontramos. O modelo de perfeição moral que a humanidade pode almejar. Então, nós temos aí, se ele é o modelo de perfeição moral, se ele é o guia e modelo para a humanidade, nós temos a resposta clara de que os seus ensinamentos, as virtudes que ele nos traz, devem ser o referencial para essa nossa renovação interior. Fica bastante claro isso, né? Mas aí surge a tudo e o que é moral, né? Moral começou a ser, o conceito de moral começou a ser desenvolvido lá com os filósofos, os creios, lá na Antiguidade. E temos aí uma série de conceitos a respeito, mas a doutrina espírita coloca de uma forma muito clara quando Kardec, na questão 629, no livro dos Espíritos, pergunta qual a definição que se pode dar de moral? E a resposta? Moral é a regra de bem proceder. Moral é a regra de bem proceder. É proceder de acordo com as leis divinas, é proceder de acordo com as regras de Deus. Tudo aquilo que foge das regras de Deus não está relacionado à moral. Bastante simples, né? Aí a gente fala, bom, é fazer o bem, é não fazer o mal e procurar, né, tomar como referência a nós mesmos, porque Jesus disse lá atrás, tomou como regra áurea, né, que nós deveríamos o quê? Fazer ao próximo que gostaríamos que o próximo nos fizesse. E ao que se sabe, embora essa expressão tenha sido colocada por diversas religiões, mesmo, né, anteriores ao próprio advento do Cristo, ao que se sabe, ela foi colocada de forma positiva pela primeira vez. Porque até então era não fazer ao próximo que você não gostaria que ele lhes desse. Olhem a sutileza, Jesus nos coloca de forma proativa e não reativa. Nós temos que sermos protagonistas da nossa história. Nós temos que fazer a quem estiver ao nosso alcance. Nós temos que procurar fazer o nosso melhor. Por isso, quando Kardec pergunta lá na gestão 642 de O Livro dos Espíritos, se para sermos agradáveis a Deus e garantirmos a nossa posição futura, se bastará não fazer o mal. E a resposta não, é necessário fazer o bem no limite das nossas forças, porque seremos responsáveis por todo o mal decorrente do bem que não houvermos feito. Olha que afirmação poderosa e difícil, né? É necessário fazer o bem no limite das nossas forças, porque seremos responsáveis por todo o mal adivino do bem que não houvermos feito. Ou seja, estamos diante de uma situação, temos o poder de agir, temos a oportunidade de fazer o bem. Se nós não fizermos o bem, se nós não aproveitarmos aquela oportunidade e dessa nossa omissão surgir um mal, nós seremos corresponsáveis por aquele mal. Aí a gente fala, puxa, mas que ingratidão, né? Não! Vamos ver nisso daí como Deus nos considera. Deus está nos dando empoderamento, Ele está dizendo que nós somos criaturas maravilhosas, que nós temos um poder incrível e, portanto, como temos um poder incrível, como somos imbuídos de responsabilidade, de autoridade, nós temos a responsabilidade também. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, nós somos criaturas divinas, nós não somos pouca coisa. Então, Deus Ele vai nos cobrar a exata proporção daquilo que nós somos. Claro, levante-se em consideração, agravantes, atenuantes, etc., mas vai nos cobrar de acordo com as nossas, com a nossa potencialidade. Então, sim, nós devemos praticar o bem no limite das nossas forças. É algo que, quando nós começamos a entender esse processo de reforma íntima, a gente naturalmente não vai, a gente vai atrás das oportunidades. A gente não fica parado, não, a gente começa de todas as formas a identificar uma maneira de fazermos bem. quando a gente não consegue fazer de uma forma pontual, a gente faz de uma forma institucional. A gente começa a procurar um trabalho voluntário, a gente começa a procurar se associar ou se filiar a uma entidade qualquer, seja ela de que filiação for, de que religião for, para fazer, para darmos a nossa contribuição. Afinal, nós estamos num contexto social, nós não podemos apenas ser um frutuário da sociedade, nós temos que dar o nosso retorno, temos que dar a nossa contribuição, é isso que Deus quer de nós, nós somos criaturas, estamos aqui para cooperar, não é isso? E aí, Kardec continua, dentro daquele seu conceito, tentando entender, bom, mas, se nós precisamos fazer o bem, a gente confunde muito bem com a caridade, não é? Mas, o que é a caridade? E aí, na questão 886, Kardec pergunta aos Espíritos, qual o verdadeiro, o sentido da palavra a caridade como a entendia Jesus? É a resposta, as respostas dos Espíritos vão ser concisas, objetivas e de um conteúdo profundo, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Temos aí um programa de vida, beneficência para com todos, fazer o bem, indulgência para com as imperfeições alheias, sermos tolerantes. O que nós temos que ser tolerantes com o nosso próximo? Porque ele é imperfeito e nós também somos imperfeitos. Porque com a medida que nós formos medidos segundo o ensinamento do Cristo, nós seremos medidos também. E com o juízo que nós o julgarmos, nós seremos julgados também. Então, Jesus nos traz de bandeja a explicação do porquê nós temos que ser inugentes, porquê nós temos que perdoar as ofensas. Faz parte da nossa própria saúde física e psíquica para que a gente possa efetivamente se posicionar de forma ereta diante da vida. Então, nós temos aí que é necessário, sim, que o sentido da palavra caridade que Jesus nos ensina vai muito além do dar coisas. É mais uma questão de relacionamento. É mais uma questão de posicionamento diante do nosso próximo, de interlocução, de aproveitamento das oportunidades. É claro, faz parte também. Quem tem condições de oferecer coisas, ótimo. mas o que não quer dizer que quem não tem a condição de oferecer coisas tem que ficar sem fazer absolutamente nada. Não, a gente olha através de uma palavra amiga, de um sorriso, de um gesto, de solidariedade. Não é isso? O que Jesus, lá também no Evangelho de Mateus, o que ele enfatiza quando ele diz que quando ele vier investindo da sua majestade, cercado de todos os anjos e que vai colocar, que o pastor coloca aqui a edificia as suas ovelhas, ele vai colocar a sua direita, os bons e a sua esquerda, os maus e vai se dirigir a cada um deles e os que estão à direita, ele vai dizer o quê? Benditos do meu pai, vinde, entrai no reino de Deus porque quando eu tive fome, vocês me alimentaram, quando eu tive sede, vocês me descedentaram, quando eu estava nu, vocês me vestiram, quando eu estava doente, vocês foram me visitar, quando eu estava preso, vocês foram me visitar, e aí aquelas pessoas perguntaram, mas mestre, quando que nós fizemos essas coisas, quando que nós atendemos as suas necessidades, e ele respondeu o quê? Sempre que vocês fizeram isso, um desses pequeninos foi a mim que fizestes, então nisso consiste as oportunidades, sempre que nós pudermos ajudar alguém, nós estamos ajudando a Deus, nós estamos entrando em sintonia com Deus, nós estamos atuando em harmonia com Deus, é isso que é, é isso que a divindade quer, que nós sejamos ou partícipes na obra divina, que nós façamos a nossa parte, que nós não sejamos apenas usufrutuários desses benefícios todos, e aí Kardec tentando entender um pouco mais ainda, tentando nos trazer informações de como que nós devemos compreender as virtudes e os vícios, lá na questão 893 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, qual a mais meritória de todas as virtudes? Virtude é algo que a gente precisa compreender bem para fazer a nossa renovação interior, a nossa reforma íntima, então qual a mais meritória de todas as virtudes? A resposta é, todas as virtudes têm o seu médico, todas contribuem para a obra de Deus e para o nosso engrandecimento, mas a mais meritória, a mais grandiosa de todas elas é aquela que é desenvolvida no mais desinteressado, da forma mais desinteressada possível, em que nós não coloquemos o nosso interesse em primeiro lugar, em que nós façamos o bem ao próximo sem esperar absolutamente nada em troca, como disse Jesus, que não saiba com a mão esquerda que fez a direita, olha que colocação unida, essa que figura forte também, então a mais meritória de todas as virtudes é aquela que é desenvolvida sob o maior dos desinteresses pessoais, o que nós façamos pelo próximo, sem esperar nada em troca, na questão 913 Kardec pergunta, e dentre os vícios qual é o mais radical? E a resposta, nós já dissemos diversas vezes, é o egoísmo, analisai todos os vícios e vocês vereis da essência deles, na raiz deles, o egoísmo, portanto a única forma de nós combatermos os vícios é combatendo a sua causa, enquanto nós não tivermos estirpado o egoísmo do nosso interior, nós continuaremos nesse nosso ciclo, e fazemos as coisas inadequadas que fazemos, e não compreendemos qual é realmente o nosso verdadeiro papel, agora, tendo compreendido tudo isso, ainda fica aquela questão, mas como é que nós devemos fazer, como é colocar em prática tudo isso, qual é a fórmula mágica para a gente fazer essa renovação interior, e Kardec, dentro da sua colocação sempre pedagógica, buscando nos deixar informações seguras, ele pergunta lá na questão 919 do livro dos espíritos, qual o método mais eficaz que eu começar a me renovar já a partir dessa vida, que eu começar a melhorar já a partir dessa vida, e a resposta, um sábio da antiguidade já como disse, conhece-te a ti mesmo, e aí Kardec, uma vez mais, tentando esvir, sai, aprofundar um pouco mais a questão e pergunta, nós compreendemos toda a sabedoria dessa resposta, mas a dificuldade consiste justamente em conhecer a nós mesmos, como devemos fazer? Quem responde isso daí é Santo Agostinho, e ele diz o seguinte, olha, fazei como eu fazia quando estava encarnado, toda noite eu relembrava, passava em revista todos os meus atos e verificava aqueles que se alguém fizesse comigo eu não gostaria, eu invertia os papéis, eu me colocava no lugar do meu interlocutor e se a resposta fosse, eu não estou satisfeito com isso, eu não me sentiria bem se alguém fizesse o que eu fiz, eu procurava corrigir aquele ar, eu procurava corrigir aquela atitude e assim eu fiz durante muito tempo e fui aos poucos me renovando e se não quisermos ter nenhuma dúvida, se quisermos efetivamente estarmos aí a par com esse nosso, com esse nosso exame de consciência, nós deveríamos nos perguntar e se aprovesse a Deus me chamar hoje para o seu lado, como eu estaria? eu teria vergonha de me apresentar diante de alguém? Alguma coisa na minha consciência me condenaria? Alguém aqui está seguro que estará vivo amanhã? Com certeza ninguém, a gente quer ficar vivo por um tema, deve aproveitar essa encarnação, mas essa segurança nós não temos por quê? Pela simples e por razão que nós somos criaturas enquanto espíritos encarnados e mortais, embora do ponto de vista espiritual nós estejamos criaturas divinas e imortais, mas não temos essa segurança, a gente pode desencarnar a qualquer momento, então por que deixar para amanhã fazer essa análise introspectiva? Por que não fazê-la agora? A reforma íntima, o pergunte que nós devemos fazer é quando começar a reforma íntima? Ou seja, nós já deveríamos ter ela começado, mas quem não começou ainda, sem problema nenhum, começa agora, já nesse exato instante, o que nós não sabemos qual será o nosso futuro. Quando Jesus colocou lá atrás, na segunda bem-aventurança, bem-aventurados os mansos do terra era uma terra, ele sabia do que estava falando, sabia do que estava falando, ele estava nos sinalizando que a terra, exemplo de outros planetas, de todos os planetas, digamos, do equilíbrio universal, ela também passa por um processo de renovação, ela também passa por um processo de evolução, as escolas evoluem, é como se elas começassem como jardim da infância, passassem para o primário, depois para o ensino fundamental, depois para o superior, e assim sucessivamente, as escolas também evoluem. E o planeta Terra começou lá como um planeta primitivo, se nós pegarmos lá o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu pai, nós veremos lá a hierarquia dos mundos espirituais, de onde é colocado com toda clareza que o planeta Terra passou por um processo de evolução, que é o primeiro nível dos mundos em evolução, são chamados planetas primitivos, em que são destinados à encarnação dos Espíritos ainda recém-saídos da sua primeira infância, e que depois nós temos os planetas de expiação e provas, que são os planetas como a Terra, que recebem Espíritos ainda muito voltados às questões materiais, muito vinculados aos interesses materiais, daí as expiações e provas, nós nos sujeitamos através da lei de causa e efeito ao resultado das nossas ações. Agora nós estamos numa fase de transição, estamos saindo de um planeta de expiação e prova, estamos entrando no terceiro nível, que são os planetas de regeneração, onde ainda as provas existem, ainda existe algum nível de expiação, mas as pessoas já não são tão egoístas, as pessoas já não estão naquele esquema de disputa plena e sem regras, o que prevalece no instinto de cooperação, de colaboração, o egoísmo já vai sendo combatido, e é nesse novo mundo que nós estamos começando a ingressar. E justamente por isso que nós devemos fazer a nossa análise reflexiva o quanto antes, porque as criaturas que estiverem em condições de habitar esse mundo, esse novo planeta Terra regenerado, que serão os mansos e pacíficos, elas vão continuar aqui, e aquelas que, infelizmente, ainda não despertaram para essa realidade, elas serão migradas, elas serão transferidas para outros planetas compatíveis com o seu grau evolutivo. É claro que a evolução continua, Deus é misericordioso, Ele continua nos dando oportunidades, sempre e sempre. Mas se nós podemos aproveitar o aqui e agora, por que não fazer? Por que não postergar isso? Por que não fazer a custa de muito sofrimento lá na frente? Então, a renovação interior, a reforma íntima, ela nos credencia a esse novo mundo de justiça, de paz, de harmonia e de amor que Jesus nos sinalizou. Obrigado a todos pela festa. Senhor Jesus, nesses momentos que prelembramos Tua vida que eu regerio, a paz em tudo em nossas almas, esquecemos tudo que lá fora por vezes a tormenta no momento acontece. Senhor, enquanto ouvimos essas palavras e pensámos, nada mais gratificante, mestre, do que as palavras do Tua vida em um Pedro Evangelho, nada mais gratificante do que sentimos juntos a grandeza de vivermos minutos como este, nada mais acolhendo do que o livro se os nossos corações e as nossas vibrações acolizando-as dentro, não dos conflitos que lá fora muitas vezes estudecem, mas na paz, na tranquilidade, na fé que mostra o sentido da vida. Senhor Jesus, como é bom estar contigo nesses momentos de sempre em nossa vida, porque assim estaremos vivendo plenamente em qualquer condição de cor, de raça, de situação financeira, mas contigo hoje, amanhã e sempre. Se convosco, mestre, para que sejamos realmente felizes buscando o sentido da vida em Teu Evangelho Amém.